Um outro poema que é dos meus favoritos também é José de Carlos Romão de Andrade. Diz, e agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora José, e agora você, você que é sem nome, que é zomba dos outros, você que é poeta, que ama e faz versos, e agora José, está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora José? E agora José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora José? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você cansasse, se você dormisse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, qual o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde?